Você já parou para pensar o quanto os seus pensamentos afetam o seu sono? Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Diário do Sono. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante e que nem sempre a gente toma o devido cuidado, fala com a importância ou com a profundidade que ele tem, que são os pensamentos. O quanto os nossos pensamentos influenciam o nosso sono? Não é segredo para ninguém que os nossos pensamentos influenciam os nossos estados de humor, como a gente se sente. Mas você já parou para pensar como que os seus pensamentos podem fazer você dormir melhor ou não conseguir dormir? É sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. Mas antes, se você é novo aqui no canal, aproveita e se inscreve aqui. Se você se inscrever, você vai ficar por dentro, em primeira mão de todos os nossos vídeos e vai criar uma rotina, um hábito de entender melhor sobre o seu sono. Entender melhor sobre o seu sono faz toda a diferença para você dormir melhor. Então, investe em você, clica aqui em seguir o nosso canal e aproveita e curte o vídeo também. Então, vamos lá? Qual que vai ser, então, pessoal, o nosso jeito de olhar para os pensamentos? Nós podemos olhar para os nossos pensamentos, para a nossa mente de muitas formas diferentes. A psicologia tem muitas formas de explicar o nosso comportamento, os nossos pensamentos. Mas nós vamos falar aqui hoje da abordagem que nós utilizamos para tratar a insônia, que é a terapia cognitivo-comportamental para a insônia. A terapia cognitivo-comportamental é uma das abordagens da psicologia que está ganhando muita força atualmente, porque ela consegue trabalhar com experimentos, com técnicas que fazem com que a gente consiga fazer experimentos com muitas pessoas e ver, na média, como é que a gente funciona, como o sono das pessoas funciona, como os pensamentos e o corpo das pessoas reagem à ansiedade, como funciona a depressão. A terapia cognitivo-comportamental é uma terapia que está crescendo muito hoje em dia, porque ela está muito alinhada com a ciência. Através da forma que a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, explica a mente, explica os pensamentos, nós conseguimos avançar junto com a ciência para explicar diversos fenômenos, diversos transtornos, como a insônia, a depressão, a ansiedade. Então é através desse olhar que nós vamos trazer aqui hoje como é que os nossos pensamentos influenciam a insônia. Então, gente, qual que é o principal fundamento? Primeira coisa, a gente interpreta as coisas que acontecem com a gente. No dia a dia, o que é comum? É comum as pessoas falarem assim, ah, fulano brigou comigo e por isso eu fiquei com muita raiva, por isso eu reagi, eu agredi de volta, ou aconteceu determinada coisa comigo e eu fiquei muito triste. A gente costuma ligar as situações às nossas reações. Então a gente costuma ligar a situação, o que acontece, a como é que a gente se sente. Só que tem uma coisa no meio disso. Então, ponto fundamental para nós. Não são as situações, as coisas que acontecem com a gente que deixam a gente bem ou mal. É a nossa interpretação, é como a gente olha para isso. Quer ver um exemplo simples que a gente costuma usar muito nas nossas consultas? Pensa em duas pessoas que estão na mesma empresa e que chegou o tempo da aposentadoria delas. Duas pessoas diferentes que pensam de formas diferentes. Uma vai ver a aposentadoria assim, oh, que ótimo, agora que eu estou aposentado eu vou ter tempo para fazer as coisas que eu quero, eu vou poder viajar, eu vou ter liberdade para escolher o que eu vou fazer, eu vou descansar mais, vou ficar mais com a minha família, então vai ser ótimo. Que bom que eu aposentei, agora é uma nova etapa da minha vida. O colega dela da mesma empresa, mesma empresa, pode pensar o seguinte, caramba, agora que eu aposentei, não tenho mais nada para fazer, o que eu vou arrumar da minha vida, a minha vida estava no trabalho, todos os meus amigos estavam no trabalho, estou perdendo o sentido da minha vida. Você percebe? O mesmo evento, a mesma situação, a aposentadoria, para duas pessoas diferentes, teve um peso completamente diferente. Aí a gente fica, bom, por que isso acontece, né? Por que o mesmo fato, para duas pessoas diferentes, gera sentimentos, reações tão diferentes assim? Então, a primeira coisa é, a gente costuma focar muito nas reações, nas emoções que nós temos, em como nós nos sentimos, ou no que a gente faz, nos comportamentos que nós temos. Nós vamos trazer o foco aqui agora para a nossa interpretação, o jeito que a gente interpreta os fatos, tem um peso enorme em como a gente vivencia esses fatos. Imagina, por exemplo, a sua vida como um filme, as cenas passando. A forma como você interpreta essas cenas, são os nossos pensamentos. Cenas diferentes não te causam reações, sensações diferentes? Uma cena de comédia te faz rir, uma cena de drama te causa reações. Antes dessas reações, começa a pensar o que acontece antes de ter as emoções. Cada cena dessas tem uma interpretação diferente. E a gente vai chamar essa interpretação diferente de pensamento automático. Esse conceito é chave para a gente. Lembra desse conceito. Pensamento automático. Tem uma coisa que acontece com a gente, que é assim, uma resposta rápida. Ao longo da nossa evolução, a gente foi aprendendo a dar respostas rápidas para a sobrevivência. Então, por exemplo, se você vê um animal lá, uma cobra gigante, uma onça, você não vai parar e pensar assim, interessante, um animal quadrúpede de grande porte, dentes afiados. Eu acho que seria ideal que eu corresse para garantir a minha sobrevivência. Onde será que eu posso me alocar? Para onde eu vou correr? Você não vai pensar nisso, né? Você vai dar no pé. Por que você dá no pé? Porque na hora que você vê a onça, aquele bicho grande, o seu corpo, a sua mente já interpreta aquilo como um perigo, já manda informação para o seu corpo, o seu corpo já fica com o fluxo sanguíneo aumentado, sua respiração fica ofegante e você tem as condições para lutar ou para fugir. Nesse caso, possivelmente para fugir, não é? Essa reação instantânea de quando a gente ou está em perigo ou vivencia qualquer cena, qualquer situação, a gente vai chamar de pensamento automático. É aquela reação que já está programada para acontecer. E essa programação, a gente não vai entrar muito nisso aqui hoje, mas essa programação vem das nossas crenças. Quando a gente é criança, adolescente, a gente vai aprendendo a forma de enxergar a vida, de enxergar o mundo. Então, dependendo das experiências que você teve, da educação que você teve, da forma que você foi lidando com as coisas, você pode ter aprendido, por exemplo, que o mundo é um lugar perigoso. Se para você o mundo é um lugar perigoso, você vai ficar o tempo todo tenso, atento. E essa tensão, essa atenção exagerada, vai fazer com que qualquer cena que apareça, qualquer estímulo que apareça, seja interpretado por você como um perigo. Porque a sua crença é de olhar o mundo como um lugar perigoso. Então, você vai ficar desconfiado. Então, chega uma pessoa nova que você não conhece, você já começa lá. Não sei se eu posso confiar nessa pessoa ou não, hein? O que será que ela está querendo? Quais são as intenções dela? Uma pessoa que aprendeu a ver o mundo de outra forma, vai ter outra interpretação. Se ela teve experiências mais tranquilas na infância, por exemplo, de mais acolhimento, ou de mais segurança, de mais confiança, ela pode se sentir mais aberta para conhecer pessoas novas, situações novas. Então, essa programação que a gente tem ao longo do nosso desenvolvimento vai formando a nossa estrutura de como é que nós vamos interpretar a realidade. Como é que a gente vai olhar para as cenas que aparecem para nós. E aí, essas interpretações que nós temos, por exemplo, esse pensamento de perigo, que a gente citou aqui agora de ver um animal perigoso, por exemplo. Vamos pegar exemplos extremos? Porque os exemplos extremos ajudam a gente a entender o nosso funcionamento. Então, pegue esse exemplo extremo aí de um animal perigoso. Você olha para aquela onça lá e vai pensar assim, bom, perigo, vou correr. Esse perigo, vou correr, ele dispara uma emoção de medo. Essa emoção de medo faz com que o seu corpo se prepare para lutar ou para fugir. Então, os pensamentos automáticos, eles não vêm sozinhos. Eles trazem com eles uma carga de emoções. E essas emoções fazem a gente direcionar o nosso comportamento, a nossa resposta. Ou seja, o que eu vou fazer diante daquela situação? Então, os nossos pensamentos automáticos, eles geralmente, eles estão escondidos. A gente não percebe que tem esses pensamentos automáticos. Eles vão aparecendo e vão aparecendo centenas, dezenas de pensamentos automáticos o dia inteiro. Uma imagem que pode ajudar a gente a entender isso é a famosa imagem que a gente costuma ver muito do iceberg. Ela ajuda muito a gente a entender isso. Um iceberg, o que você vê? Você está lá no oceano, você está num barco, você vê um bloco de gelo flutuando. Você fala, poxa, um bloco de gelo desse, pesado desse tanto, como que ele consegue ficar flutuando? Quando você vai ver, para baixo tem muito mais coisa, tem muito mais gelo sustentando aquela estrutura que está ali em cima. Se a gente fizer uma analogia com isso, a parte que aparece são os nossos pensamentos, as coisas que a gente consegue observar na nossa mente, as nossas emoções, os nossos comportamentos. Essas coisas estão ali na superfície, na pontinha. Para baixo tem as nossas crenças, as nossas cognições profundas. Aquilo que foi montando o nosso jeito de pensar. A gente pensa da forma que pensa por causa de tudo isso que está para baixo da superfície. São as crenças profundas. E é possível a gente conhecer essas crenças profundas e na medida em que vai modificando essas crenças, deixando elas mais flexíveis, abertas para interagir com a realidade, a gente vai tendo respostas mais adequadas, mais assertivas, mais coerentes para as coisas que acontecem na nossa vida. Esses pensamentos automáticos, eles muitas vezes são distorcidos. E essa é a outra parte muito importante. Então a primeira parte muito importante, a forma que a gente interpreta os fatos, fala como nós vamos viver os fatos, vamos viver a nossa vida. E essa interpretação a gente está chamando aqui de pensamento automático. A outra coisa muito importante, esses pensamentos automáticos muitas vezes são distorcidos. Porque essas crenças mais profundas foram criadas também de formas distorcidas. Vamos trazer agora o exemplo do sono, que possivelmente é o seu interesse aqui no canal, né? Se você tem a crença, por exemplo, de que você todos os dias tem que dormir oito horas por dia, ou que acordar à noite é horrível, é péssimo, que se você acordar à noite você não consegue dormir mais. Se você tiver essas crenças, por exemplo, o que você pode começar a ter? Pensamentos automáticos que vão prejudicar muito o seu estado de humor. Quer ver um exemplo? Eu tenho que dormir oito horas por dia. Aí um dia eu durmo sete horas, seis horas e meia e acordo. Acordo até descansado, tranquilo. Mas eu lembro, eu tenho que dormir oito horas por dia. Aí eu começo a ficar preocupado. Nossa, se eu não dormir oito horas por dia, então eu não vou conseguir fazer nada. Eu não vou ficar descansado. Meu dia vai ser horrível. Olha só um pensamento automático aí. Não dormir oito horas, acordo e penso. Não dormir oito horas, meu dia vai ser horrível. Quando você tem esse pensamento, por exemplo, meu dia vai ser horrível, qual você acha que vai ser o sentimento que você vai ter? Coloca nos comentários aí pra gente o que você acha que você vai sentir se você pensar assim. Meu dia vai ser horrível. Por que eu não durmo oito horas? Vamos pensar em algumas hipóteses. Você pode ficar triste porque você não dormiu oito horas, seu dia vai ser ruim. Você pode ficar irritado. Coisa ruim, não conseguir dormir às oito horas. E essa tristeza, ou essa irritação, ou esse desânimo vão começar a influenciar o seu dia. Você vai começar a olhar pras coisas do seu dia a dia assim. Então, você começa, por exemplo, levar o seu dia mais irritado. E aí, quando alguém te solicita alguma coisa, você tem alguma tarefa, você já começa a fazer a tarefa desanimado. Ah, tem que fazer esse serviço hoje, justo hoje que eu dormi mal. Ah, lá vem fulano conversar comigo. Hoje, ainda mais hoje aqui que eu não dormi direito. E começa a reagir às situações da vida de forma irritada. E aí você vai tendo menos energia pra fazer as coisas, vai ficando mais cansado, vai ficando mais impaciente. E aí chega no final do dia e você fala. É, pois é, né? Tive um dia horrível porque eu não dormi oito horas. E quando você vai analisar, se a gente vai ver na terapia, por exemplo, ou se você começar a observar isso no seu dia a dia, o seu dia não foi legal não porque você não dormiu às oito horas. Seu dia não foi legal porque você interpretou dormir seis horas, seis horas e meia como algo horrível e começou a olhar pra todas as atividades do seu dia a dia como coisas ruins. Não consegui descansar, não consegui dormir e agora tenho que lidar com isso. Você levou a sua irritação pro dia, interpretou tudo o que aconteceu no seu dia com irritação, com desânimo. E no final do dia, seu dia não foi tão produtivo assim, seu dia foi desgastante. Isso mostra que não foi o fato de não dormir às oito horas. É como você interpretou não dormir às oito horas. Então, agora que a gente viu esse exemplo prático, nós vamos colocar esse exemplo prático num modelo que, como o Zé Mauro diz, nosso companheiro aqui do canal, do Diário do Sono, é um modelo simples e elegante. É um modelo que é tão simples que a gente bate o olho e fala Caramba, é desse jeito mesmo que acontece comigo. E quando a gente entende esse modelo, isso facilita muito a nossa vida. É como se a gente olhasse e falasse assim, olha, eu tô entendendo melhor como eu funciono. E quando eu entendo melhor como eu funciono, eu consigo escolher respostas diferentes. Eu consigo escolher pensamentos diferentes. Então, vamos lá pra ver esse modelo cognitivo, como ele funciona. Dá uma olhadinha na imagem, olha só. A gente tem situações, as coisas que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida, que tá nessa ponta aqui. E nessa ponta de cá, você tá vendo aí as reações, não é? Reação é a sua resposta. Essa parte fisiológica é como é que o seu corpo reage, se o seu coração fica acelerado, se você ficou a respiração mais ofegante. Então, a gente costuma ver a situação e a reação. Aconteceu tal coisa, eu me senti assim. Aconteceu tal coisa, eu fiz tal coisa. Nesse modelo, o que a gente tem aqui no meio, que é central pra nós? Pensamento automático. Aqui é a parte de como a gente funciona. Então, vamos lá? Você tem a situação, e essa situação, ela desperta uma interpretação, uma forma de ver, que é esse pensamento automático. Então, vamos pegar outro exemplo aqui relativo ao sono. Se pra mim, acordar à noite é horrível, acordar à noite é a pior coisa que pode acontecer, porque eu não vou conseguir dormir mais, o que vai acontecer? Se você acompanha o nosso canal, você já sabe que é normal acordar à noite. Faz parte do ciclo do sono de todo mundo ter pequenos momentos em que acorda à noite. É normal. Aí, o que acontece se pra você é horrível acordar à noite? Você vai acordar à noite, e aí, quando você perceber que está acordado, vem aquele pensamento automático assim, não vou conseguir dormir mais. E agora? Nossa, acordei de noite, e agora? Não tem mais jeito. Não tenho insônia. Quando você tem esse pensamento, o que você acha que você vai sentir? O que vai acontecer com você? Observa. Se costuma acontecer com você, observa isso na hora que acontece. Você possivelmente vai observar que você vai começar a ficar ansioso, ou com medo de não conseguir dormir mais, ou irritado. Isso são as reações. Então, acordou de madrugada, teve o pensamento, não consigo dormir mais, que coisa horrível, começa a ficar com medo, começa a ficar ansioso, angustiado, e aí, qual que é a reação? Comportamento. Abre o olho, acende a luz, pega no celular, vai mexer no celular, aí o coração começa a ficar acelerado, aí começa a ficar com a respiração mais ofegante, vai ficando alerta. Você está vendo que isso tudo não tem a ver necessariamente com você ter acordado à noite? Tem a ver com a interpretação que você deu? Agora, se você faz o contrário, você acorda e tem outro pensamento, porque você já mudou a sua crença, você já entendeu que, ah, dormir, acordar de madrugada é normal, faz parte do ciclo do sono. Então, você aprendeu isso aqui com a gente no canal, por exemplo, e acordou de madrugada. Se você acorda de madrugada e tem o seguinte pensamento, é, acordei aqui, é normal, faço parte, é, vou relaxar aqui, deixa eu dormir de novo. Se você tem esse pensamento, você não gera aquelas respostas de ansiedade, você fica tranquilo, seu corpo continua tranquilo, relaxado, e você se dá o direito de dormir de novo. Então, você percebeu a diferença? Você entendeu por que os pensamentos são tão importantes no combate à insônia? Os nossos pensamentos, eles interferem no nosso corpo, na nossa fisiologia, nos nossos hormônios, eles podem deixar a gente mais acordado, preparado para lutar, para fugir, para reagir, ou ele pode deixar a gente mais tranquilo. Então, para esse vídeo de hoje, é extremamente importante que você comece a pensar, a considerar que, possivelmente, os seus pensamentos, as suas crenças sobre o sono, sobre a insônia, sobre a qualidade do seu sono, influenciam muito, muito mesmo, a forma que você acorda. Se você consegue descansar, se você não consegue descansar, se você tem insônia, se você não tem insônia, comece a pensar nisso. Se você mudar o seu jeito de pensar, possivelmente, isso já vai fazer você dormir muito melhor. Se isso fez sentido para você, curte o nosso vídeo, compartilha com as pessoas que também podem ser ajudadas por esses conhecimentos, e até a próxima!